Eu também não sei se é Imagina o desativo É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu moro brilha Gostreira Eu também não sei se é Imagina a minha sina Eu rio por café Ou é só filho de manhã Moça bonita Se eu vejo o óleo Me mata sem compaixão Eu também não sei se é Louro por imaginação Pra saber o seu inteiro Esse peixe o assassino Nos seus braços de mulher Moça bonita Se eu vejo o óleo Eu também não sei se é Imagina o desativo É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita Seu moro brilha Gostreira Eu também não sei se é Imagina a minha sina É um cheiro de café 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 Quando disseram o desativo É um cheiro de café 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 Aplausos